Além do horizonte, existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Quando eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar Uh! Tchau, tchau.